O ano é 2019, o Felipão é demitido do Palmeiras e eu, na minha humilde opinião, falo véinho, vai descansar, fica de boa, tá ligado? Fica tranquilo, você já contribuiu muito pro Palmeiras, pro futebol brasileiro, pra seleção, pra todo mundo, vai dar uma descansada. Não foi, né? Ficou um tempinho, depois voltou o Furacão, ainda teve a audácia, a audácia de eliminar o Palmeiras em pleno Allianz Parque e agora, simplesmente, ele fechou com o Galo. Do nada, do nada, eu não tava nem esperando isso aí, do nada. Aí, o Atlético Mineiro acerta com o Felipão, o treinador é o novo técnico do Galo e irá chegar nos próximos dias a Belo Horizonte. Até a matéria aqui, o Atlético Mineiro tem o novo treinador, Luiz Felipe Scolari de 74 anos, pentacampeão mundial com a seleção, ele acertou a saída do Atlético Paranaense, no qual ocupava o cargo de diretor técnico e um acordo com o Galo, após chegar a anunciar que não comandaria mais clubes. Ele é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte. Felipe Alnó era o plano A do Atlético, o clube mineiro tinha o português Bruno Laje como principal opção, mas o treinador de 47 anos optou por permanecer na Europa e estudar as propostas que tem da Espanha e da Arábia Saudita. A vinda pro Brasil foi descartada por ele e pra família. Aqui fala sobre toda a negociação, aqui é os títulos do homem. É inquestionável, né? Copa do Mundo, Confederações, Libertadores 95 e 99, 99 pelo Palmeiras, né? Recopa 96, Brasileiro 96 de 2018, Copa do Brasil tem quatro, são duas pelo Palmeiras, né? 98 de 2012. Estaduais, Gaúcha tem três, regionais, torneios em São Paulo e Suminas e aqui título pra caramba lá na China. Aí o que eu quero ver? Os comentários da torcida do Galo, porque eles nunca tiveram o Felipão, né? Uma coisa é o Palmeiras que já teve quando ele voltou de 2018. Agora vamos ver o que a torcida do Galo está comentando. Ó, o Eric aqui falando, excelente escolha. Nessa, os quatro R's acertaram demais. Felipão será rei no vestiário do Galo. Pra ser campeão da Libertadores faltam oito jogos e temos treinador gigante nessa competição. Pés no chão e se dar briga no BR também. O ano passa a ter outra cara e expectativa. Ó, os caras botando fé. O técnico mais respeitado entre os jogadores colocará esse bom elenco do Galo para competir até o Tite resolver assumir. Caramba. O cara acertou a primeira proposta que surgiu no Brasil, aceitou a primeira proposta que surgiu no Brasil e foda-se. Mas pelo menos chegou na final da Libertadores e é um técnico bom de vestiário. Esse aqui acho que é torcedor do Furacão, né? Isso prova que quem ama o clube são só os torcedores. Jogador, diretor, técnico, nenhum tem compromisso real com o clube. Felipão era responsável pelo futebol na primeira chance, mesmo após garantir que não voltaria a ser técnico. Vazando o clube. Mas aí, esse negócio do clube, do treinador, cara, se o clube tiver que dispensar também, dispensa, tá? É todo mundo dando risada. Aí do nada o velho coloca o Galo na final de alguma copa. Sempre assim com o time desse cara. Isso é verdade. Isso é verdade. Todo mundo, quando contrata ele, é pessoal azul. Ah, é ultrapassado, é isso, aquilo. Aí o homem vai lá e joga no final de alguma competição e fica todo mundo cara de tonto depois. Não que eu tenha algo a ver com alguma coisa do Galo, mas porra, não dá. Eu estaria revoltado. O elenco do Galo é muito bom pros caras contratarem o Felipão. Porra, o Galo se deu bem quando jogava agressivamente pra frente. Vamos ver. Quero mais torcedor do Galo aqui comentando. Vamos ver se tem. Aqui o rival vai encher o saco mesmo, né? Cadê? Cadê? Ih, Mineirão. É, o 7x1 foi no Mineirão, né? É 7x1, cara. Óbvio, o homem tava lá, não tem como tirar isso dele. Mas, mano, a gente sabe que aquilo ali foi uma parada, assim, que nunca mais vai acontecer, né? Ó, o Falcadio falando vai dar trabalho. Aqui, ó, um torcedor do Galo. Ter opinião formada sobre tudo nunca foi comigo. Não era minha primeira opção, mas eu não mando nada. Meu papel é torcer e apoiar. E vamos nós para 6 meses de um estilo de jogo arcaico, ideias etrógadas, mito de família no vestiário e zero identificação com o Galo. Seja bem-vindo, Felipão. Fora Felipão. Espero que seja rebaixado e que o CUD processe o clube em 54 milhões de euros. Caramba, aqui ó, Furacão, que ama o clube da torcedor, acho que é de ali parecido. Aqui é um flamenguista, deixa eu ver. Um palmeirense que é complicado, o único treinador que me intimida no futebol brasileiro. E o elenco do Galo tem valor. Apesar de não ser espetacular, é muito melhor que o do Cap, que nos tirou da última Libertadores, por exemplo. Ó, um corintiano, o Felipão não largou-se de jeito nenhum, hein? Quase beirando os 80 anos e ainda continua nessa. Você já não passou dos 80? Eu nem lembro, não é, cara. Fará o excelente trabalho entregando o clube classificado para a fase de grupos da Libertadores e depois eu sumo a seleção. Acho bem difícil isso. Cuca, Turco, Cuca, Cudeia e agora o Felipão. Os dirigentes brasileiros são completamente sem planejamento e entendimento do que querem para seus clubes. Nenhum dos citados tem algo em comum. Nenhum, que vá. É, isso aí é um fato, né? Felipão não sabe se aposenta ou não. Fica só nesse vai e vem. Mas, dito isso, é uma excelente opção de treinador para o Atlético. Melhor que esses gringos meia boca. Vamos clicar aqui no Felipão, aqui no Trends. Ó, o Vinícius Furlan é torcedor do Galo. O Turra, do Galo não, desculpa, do Furacão. Turra foi o maior erro do Felipão no Atlético. Ele tem voz forte e... Ah, aqui ele tá falando mais do Turra, né? Vamos ver aqui, ó. Central do Galo já colocou. Acho que aqui vai ter mais torcedor do Galo ainda comentando. Deu o furo do Felipão no Galo em primeira mão. E não foi um furo qualquer, foi um furo nacional. É, não queria muito não, mas agora é apoiar. Vai que dá certo. Bem-vindo. Isso aqui eu já tinha lido... Um bagulho aqui, deixa eu ver. É, fazendo arroz com feijão tá ótimo. É um cara que vai ser extremamente respeitado no Vechar. Isso, vocês não têm a dúvida. Diferentemente do desequilibrado com o D. Não acho boa escolha, né? Agora é torcer pra conseguir o mínimo desempenho e ver se consegue ir, pelo menos, pra Libertadores. Passar raiva com esse retranqueiro. Até, mas olha, não é tão retranqueiro. Ele é reativo. Não sei minha opinião sobre. É um cara que vai chegar com moral no vestiário e sabe jogar mata-mata. Mas aí, mesmo tempo, acho o jeito dele de comandar o time meio ultrapassado. Enfim, espero que dê certo. Ó, vou falar uma verdade que dói. Uma verdade que dói. O Galo com o Felipão não teria sido eliminado pelo Palmeiras naquele que o Palmeiras estava com dois a menos. Não teria. Eu acho difícil, sabe? Ele ia dar o jeito dele. O Felipão, ele é o cara que faz o jogo jogar pro lado dele, tá ligado? Tudo bem, você vai falar, pô, mas em 2018 o Palmeiras foi eliminado na Libertadores pro Boca. Tem seus acontecimentos negativos também, mas, tipo assim, você ter um jogo com dois a mais, como teve o desculpa, viu? Eu não vou cortar isso aqui, tá? Não cheguei a rotar, foi só um gás. Mas como o Cuca teve na mão aquele jogo, se fosse o Felipão, eu acho que não ia ramerar daquele jeito, não. No começo achei ruim, mas acho que é um bom nome. Galo precisa de alguém experiente e com moral pra arrumar a casa. Bem-vindo, Felipão. ADM sempre dando furo, melhor que temos. Parabéns pelo acerto. O trabalho de vocês merece ser reconhecido. É os caras aqui da central do Galo. Então acertou, né? Eles falaram aí antes e acabou sendo oficial aí, então. Felipão no Atlético Mineiro. Queria saber o que vocês acham, que vocês pensam sobre o Felipão. O homem não larga o osso. O homem não larga o osso. Mas assim, sinceramente, eu acho que ele vai dar a cara dele pro time, como ele sempre faz. O risco que a gente tem é que, por exemplo, o Galo é um time muito técnico, né? Você tem... Tudo bem que quando quer bater, eles batem. Mas tipo, você tem o Hulk, você tem, sei lá, o Zaraxio. O Zaraxio tá jogando bem. Deve tá. Mas enfim, o time do Galo... Vamos pegar o time do Galo contra o Palmeiras aqui. Aquele que anularam o gol do Rony. Pra gente dar uma analisada e eu também não falar besteira, né? Da escalar um time nada a ver. Aqui, ó. Everson, Mariano, Natan, Jemerson, Rubens, o Bataglia, né? Que chegou agora. Pavon. Aqui, ó. Isso que eu queria falar. Pavon, Zaraxio, Johan, Hulk e Paulinho. É um time muito técnico. É um time rápido e técnico. O Felipão costuma trabalhar mais com times de força física. Tudo bem que tem força física aqui também. Mas eu acho que o elenco do Galo é um pouquinho diferente das características que ele tá usando. Mas não impede nada dele. Dá a cara dele pro time, né? Então, é um time que vai ganhar força e matar a mata, cara. Se hoje o Galo é meio... É... Igual... Mano, nunca. Mas nunca na vida que o Felipão seria eliminado e Itaquera igual os caras foram. Mas nunca. Não tem... Isso eu falo tranquilamente. Nunca aconteceria. Do jeito que foi ali abrindo 2x0 em casa, mas nem fodendo. Mas nem fodendo. Mas enfim. Mas... Olha aberto. Olha aberto ao Galo do Felipão agora. O cachorro começou a latir. Se inscreve no canal aí, rapaziada. Tamo junto. Do... Do...